E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon trazendo mais um game para o canal, que é o Shadows Rune, galera. O que me chamou a atenção nesse jogo, galera, é porque ele tem música brasileira e ele se passa em alguma região do Brasil, não dá para saber exatamente onde é, mas se vocês prestar atenção na música, dá para se ligar, vamos conferir. Olha lá, o Brasil. Parece Santa Teresa, mais ou menos, pelas casas, mas vamos dar uma conferida. Olha lá, Brasil, viu? Rio de Janeiro, olha lá, Brasília, olhando pelo mapa, viu? Olha a música brasileira. Favelinha, várias favelinhas, dá para perceber ali. Meio esquisito, mas eu achei meio estranho, né? Dá para perceber que a música está em português. Mais interessante é que a música não combina com a cena, mano. Shadows Rune. Olhando uma tradução direta, parece que é Corrida das Sombras, sei lá. Vou dar uma mexida aqui em Satins. Vamos em Áudio. Achar um pouquinho a música. Combate o Voice, deixa um pouquinho mais alto. Anunciante e efeito sonoro. Pronto, vamos começar aqui, capítulo 6, capítulo 1, vamos começar em capítulo 1 mesmo. Galera, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal para poder assistir o conteúdo do canal, beleza? Acompanhe aí também as redes sociais do canal também, o Facebook, o WhatsApp também e o... E o Twitch, o Twitch, beleza? E galera, é o seguinte, deixa o like no vídeo aí, beleza? Não esquece e depois comenta. Vamos lá, começar o primeiro. Temos o modo treinamento e Bolt Match. Vamos começar logo o treinamento para a gente pegar o básico. Pegar o básico é que é melhor primeiro aprender para não tomar sufoco. O mais interessante que eu achei que é um jogo que está todo em inglês. Os menus, mas as músicas... Mas a música de entrada está em português. Mas isso eu achei esquisito pra caramba. Bem-vindo ao guia. Pressione em X para continuar. É, a jogabilidade é muito boa. X para continuar. E ativar o cenário de alguma para ativar, RB para ativar. Você não precisa de ativar, só dê-la um ativo. Nossa, mano. Se você retrigir o glider enquanto está no ar, as unhas se atrapam e o brilho está em português. Lembra aquela fechadura quando você está glidando e está se atingindo. Temos um tipo de um tubo que mantém flutuando. Bacana isso aqui. Agora vamos praticar por mover por uma série de pontos de passos. Bom, vamos para o próximo ponto de passos. Continua, Rookie. Aqui é ensinando a pular de plataforma em plataforma. Tipo, para aprendermos a habilidade de pulo. Bem, não é tão difícil fazer. É só pular e manter pressionado o L1 ou o LB. O LB. O teleporte requer três pontos de essência que serão expulsados e refrescados por tempo. Moça em frente e trigger o teleporte para ativar o leite. Você deve estar movendo ou o leite vai falhar. Nossa. Ah, opção de teleporte, atravessar a parede. Remember these two things. You teleport now to combine the two powers. The next waypoint is beyond the reach of a single glide, so glide toward the waypoint. Then teleport as you're going up. This allows you to reach the waypoint in one hop. This combination is critical for maximizing your mobility. Move to the next waypoint to continue your training. Welcome to Weapon Training. You're going to learn about weapon accuracy and the factors that are affected. The magic and technology have reshaped the nature of modern combat. But shooting straight and peg the bad guy before he peg you will always be the most important factor in keeping your ass alive and protecting our investment. Look at your target. The ring defines the area where your bullets will land. Now walk around and notice how your reticle changes as you move. As the outer edge expands, your accuracy is reduced. The outer circle defines the new area where your bullets will land. Running, jumping, and basically any active movement will negatively affect weapon accuracy, while crouching has a positive effect. Now walk into the highlighted area. Now walk into the highlighted area. Aim at the target and fire a few rounds with your pistol. Notice how the reticle changes shape when you fire. Reload your pistol and notice how and for how long it affects your accuracy. Good. Your pistol has been replaced with a submachine gun. This is a good short and mid-range weapon. Aim at the target and fire. Just hold the trigger down until the magazine is empty. Notice again that as the outer ring gets bigger, your weapon becomes less accurate. Continuous fire equals less accuracy. This is critical, soldier. Remember it. This time, fire in short bursts. Try to keep all your shots on the target. Follow the waypoint to the next location to continue your training. The TNOT is a test that allows you to see through solid objects. Look at the waypoint and press the notification to trigger the trigger. The notification to trigger the trigger. Notice how you can see the enemy and how far away he is. The TNOT works out to a distance of 60 meters. If the target is relatively close, you will see a silhouette. Mais longe, você vai ver apenas uma pipa. Agora você... O seu próximo target é longe longe. Use Enhanced Vision para localizar ele, e use Teleport para chegar ele. Vamos lá. É um sensor meio psíquico, ó. O cenário é grande, velho. Aqui, mano. Tá falando telhado, mas o que é que tem no telhado? Telhado, o que é que tem no telhado, velho? Nossa, quase que eu consegui a parte mais alta. A parte mais alta é essa aqui. Tá com isso agachado aqui. Use Envision. Como é que eu boto essa parada que eu não tô sabendo, hein? Comprar menu. Menu de compra. Já não tá liberado isso aí, ó. Tá liberado isso aí, ó. Teleporte. Fim de transporte. Ah, tá. Ah, tá. Engraçado, mano. Use Envision. Para achar o próximo inimigo. Achei. Tá ali. Ah, mano. Agora que entendi. Tá aqui embaixo, ó. Ah, lá. Localizei. Ele tá se mexendo. Essa visão aqui, ela é tipo uma visão de calor, mais ou menos, que... Estava localizando o inimigo. Ele tá aqui embaixo, mano. Ele tá aqui embaixo. E usa o teleporte. Agora que entendi. Devei um outro inimigo. Achei. Ah, seu filho da mãe. Achei você. Caracoliz. Toma seu atarão Procure o próximo alvo Achei, tá lá em cima Tem que chegar até lá Cadê o babaca? Era pra tá aqui, mano Ah, tá ali Toma seu atarão Sniper rifle training Shotgun Shotgun training Babaca aqui, ó Caracolos Filha da mãe, mano Toma, lixo Merda Toma Tem que sair daqui Teleporte Teleporte, merda Mas o teleporte pra escapar, mano Olha lá, o cara tá preso lá, ó Corão do sapatinho eu vou quebrando Sapatinho eu vou quebrando Filha da mãe, cadê o cara? Tá aqui, tem mais dois Merda, 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 merda Droga, mano Babaca do cara Tá lá embaixo Ah, tá Teleportei pra cima Cadê o cara? Filha da mãe Toma seu otário Toma seu otário Tá lá Bom trabalho Bom trabalho Eu vou te fazer um Sniper 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 E o outro é Exit Game Primeiro eu vou treinar com a Sniper Também Treinei com a 12 Sim. Sim. Ah, seu otário. Joguei maneiro, mané. Joguei maneiro. Ah, lá em cima. Ai, mas nada que eu pegar ele. Filha da mãe. As pernas. Sangriu o candango, mano. Toma. Nossa, esse tiro foi lindo, mano. Ali, ali, ali. Já acabou, Jéssica. Você já conseguiu o treinamento de armas. O treinamento já está completo. Tá lá. Fechamos o treinamento. Você conseguiu bem, soldado. Como você pode ver, há muito a aprender. Há intracias táticas que eu não te ensinou. Especialmente com uma visão enhanceda. Que você vai ter que aprender no campo. Agora é valendo agora, mano. Agora é valendo agora, mano. Meu da mãe. Teleportou também, mané. Os caras têm o mesmo poder que eu, mané. Morre, capenga. Matamos. Teleportou o veado, mano. Caraca, mano. Você é louco. O que me acertou está ali, ó. Vou quebrar, mano. O que me acertou? Caraca, mano. É igual a Matrix, mano. O que me acertou, mané. Deu bem mais um. Você é do meu time. Meu time. Cara, eu joguei que é muito da hora, mané. Caralho, viu? Rodando a pistola. Nossa. Pronto. Corre, cara. Corre. Toma, seu atarão. Nossa. Fui castigado por dois ou três. Não sei. Ah, quem me castigou estava ali, ó. Vou lá pegar. Toma. Derrubei um também. Mais umzinho. Ultraquill. Ultraquill. Massoquill. Mata? Ferrou. Passamos, mané. É, vencemos. Maluco. Tinha quanto, hein? 3, 5. 3, 5. Ah, 55. Dá bem. É isso aí. Tenho que ir em segundo lugar, mané. Vamos lá. Vamos continuar, então. Capítulo 2. Vamos lá. Não, treinamento, não. Não. Ah, Brasil. Você vê esse jogo é brasileiro, cara? Tá escrito ali, ó. Polícia Force for Brasil. Força Policial Brasileira. Tá escrito ali embaixo, ali, ó. Quer ver, ó. Esquisito, né? Não, não, não. Não, não, não. Não. Vou botar aqui, ó. Capítulo 2. Bitpot. Cara, isso aqui parece um... Tipo um Counter-Strike, mano. A impressão que eu tenho é essa, entendeu? Mas a mim parece um jogo brasileiro. Game on. Game on. Vamos ver. Que merda é essa? Eu botei sem querer, mano. Ah, filha da mãe. Bota o cara. Ah, esse cara é meu parceiro. Quem tá atirando em mim, então? Ah, ele que tava atirando em mim. Caraca, 4 contra 1 fica complicado, né, mano? Filha da mãe. Olha, o cara tá usando asa, mano. Que merda, mano. Porra, o cara botou, ó. Pô, esse cara é espertão, ó. Usou uma árvore. Bora, filho. Bora, mano. Hum, perdi minha chance agora. Só vou assistir. Eu posso trocar entre eles, ó. Isso aqui, acho que sou eu, né? Bacana. Deixa eu descansar aqui. Vou descansar um pouquinho. Caraca, mano. Mano, esse jogo é muito doido, velho. Não, treinamento não. Por que todo o Brasil que tem alguma coisa de envolvimento com o Brasil? Tem alguma coisa de indígena ou alguma coisa. Olha lá, tá usando tipo, parece um índio, mano. Esse bicho tá parecendo até um capeta, mano. Cê é louco. Pô, mano. Já tá parecendo até as favelinhas do Rio de Janeiro, mano. Tá parecendo, ó. Os prédios, as favelas aí, ó. Caraca, será que nós somos uns bandidos tomando conta do morro, mano? Deve ser isso, né? Ó, tem que entrar aqui. Eu vou dar uma olhada no cenário, galera. Olha o cenário. Nossa, isso aqui você falar que não é uma favelinha. Eu que tô ficando maluco, então. Vocês falarem pra mim que isso aqui não é uma favelinha. Eu que tô ficando maluco. Isso aqui tá parecendo um morro, mano. Tá parecendo um morro com as favelinhas. Olha lá, a anteninha ali, ó. Vamos lá em cima pra gente dar uma olhada. Isso aqui parece um... Pô, mano. Isso aqui parece um morro. Não leva a mão, não. Olha, sujeira. Toda vez que retratam o Brasil num jogo, é essa porcaria que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Coisa pichada na parede. Tá vendo? Parece com o Brasil mesmo, né? Bem que o jogo tinha musiquinha brasileira no início, ó. Pô, parece... Parece o estado que o Brasil está mesmo. Rio de Janeiro. Vamos ver. Vou explicar porque vocês vão entender a minha lógica. Eu tô dentro da favelinha, certo? Vamos dizer que eu seja o policial. Vamos dizer que eu seja o policial. Caracoles! Alguém explodiu alguém aí, mano. Foi briga territorial. Ó. É Brasil, cara. Brasil é o semestre de janeiro. Esse aqui é de janeiro, ó. Os bandidos tomam conta. Aí tem gente morta na rua. É igualzinho, ó. Levanta de novo, ó. Olha lá. Aqui o... Vamos aprender sobre o novo hardware. Move para o ponto de vista de armas. Nossa, caiu da favela. Olha lá. Olha onde? Ficou lá o corpinho, ó. Corpo jogado no chão, tá vendo? Eles sempre fazem isso com o Brasil, ó. Um monte de corpo jogado nos becos da favela. Os lugarzinhos que o cracudo fica... Escondido, tá vendo? Tudo isso aqui é retratando realmente o que acontece no Brasil. A gente não pode nem reclamar, galera. Pode nem reclamar porque o Brasil realmente é essa vergonha que vocês estão vendo aí, mano. Entendeu? Parte de terceiro mundo, ó. Aí, ó. Favelinha pra caramba. Olha lá. Tá lá naquele barraco. Esse barraco mais alto aqui, ó. Ó, não consegui. O barraco é tão alto que não dá pra subir, mano. Tá vendo? É isso aí, mano. Esse é o estado brasileiro, mano. Ó, não consegui. Aí. Becos. Tudo sujo. É isso mesmo, ó. Não tem como não. Não tem como não, cara. Eles fizeram a parte... Ó, tudo pichando... O jogo que tiver alguma influência brasileira é esse aqui, cara. Eu achei até estranho no início do jogo aí Musiquinha tocando Pô, música brasileira tocando O que eles querem com música brasileira? Não tem nem lógica Aí, pô, tô jogando e fiquei até espantado, mano Pô, cara, não é possível que os caras vieram aqui no Brasil Tirar foto pra fazer esse cenário aqui, mano Olha lá, mano Quem falar pra mim isso aqui não é uma favela do Rio de Janeiro, mano Faquinha no pulso É só olhar, ó Aqui é um prédio Já dá pra ver que é um prédio Os caras foram, juntaram o barraco junto com o prédio E botaram fogo dentro da família ali pra roubar o pessoal lá de dentro, tá vendo? Olha lá, ó É isso aí mesmo, mano Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado por ter assistido aí Entendeu? Eu fiquei meio esquisito Eu achei meio esquisito esse cenário aqui, galera Não gostei muito, não O jogo é bacana, mas eu não gostei de ter visto o nosso país de merda Quer dizer, o nosso Brasil Entendeu? Sendo retratado dessa maneira no jogo, galera Entendeu? Valeu, galera Tamo junto e misturado Deixa o seu like aí, galera Fui E comenta aí o que vocês acharam desse jogo aí Eu achei o jogo maneiro Eu só não gostei de ver esse cenário aqui representando o Brasil Eu acho que, pô, mano O Brasil poderia ser representado por outras coisas, mano Apesar que não tem nada que represente o Brasil Nem futebol tá bem Ah, mas deixa quieto Valeu Like E aí E aí